Música Quero chamar aqui um grande parceiro, representante do coletivo de Alena, direto do Porto, barulho para Mace! 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 Boa noite, Coimbra. Sempre bom estar aqui. Foi um dia incrível nesta cidade. Uma partida incrível. Muito talento passou por aqui hoje. Quero ouvir uma grande salva de palmas para toda a gente. Muito bom. Sentiu-se aqui hoje o que o Hip Hop me ensinou. Paz, amor e união. E divertimento. Siga-se muito. É hoje o dia que andavas a adiar. É, é. Chegou a hora de pensar por ti próprio. Chegou-se. Sei que se trabalhar faz-te energia. Eu sei. Chegou a hora. Despertar-se muito. Chegou a hora de pensar por ti. Chegou a hora de pensar por ti. É hoje o dia que andavas a adiar. O dia perfeito para deixaste procrastinar. É tempo onde saíste da tua zona de conforto. Tempo de matar o medo que tu dê para o torto. Vai no jogo, aposta tudo. A sorte faz-te. A dupla ao solo. O trevo de quatro folhas nasce. Do esforço do trabalho e não de fraudes. Falsas atitudes como corpos com esteróides. Adolescentes anestesiados por canabinoides. Sem emoção ou vontade própria são atróides. Desde sempre presos na teia da apatia. Sufocados por ansiedade da corofobia. Aqueles que agora dizem, olha este cota careta. Mas daqui a uns anos não podem virar a punheta. Porque o tempo voa, vive com peso e medida. Não sou retróbido. É um mero bom antevisto. É hoje o dia que andavas a adiar. É, 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 é. Chegou a hora de pensares por ti próprio. Chegou a hora, sim, chegou a hora. Sinto que é dia de mudança. A nuvem escura passa, 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 passa. Acredita. Chegou a hora de pensares por ti próprio. De começares a amar e parares com esse ódio. É óbvio que é ótimo ajudar o próximo. Acredita que não falta algo utópico. A revolução nasce dentro. Existe movimento. A externação provoca apodrecimento. Da geração a rasca, para a geração a rasca. Filas vão do centro de emprego até à tasca. Não tenho medo de dizer o que penso. Consenso. Mesmo quando o clima está tenso. E se tu fores como eu, então já somos dois. E quando formos muitos, brilhamos como sóis. Em iluminar a escuridão nesta Idade Média. É melhor tomarmos rédeas. A situação é séria. Vamos dominar os tentáculos deste povo. E sermos cada vez mais exército do povo. Hoje o dia cantabas a diar. É, 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 é. Chegou a hora de ameaças por ti próprio. Chegou a hora, sim, chegou a hora. Sinto que é dia de mudança. A nuvem escura passa. Passa, passa, passa. Acredita. Acredita. Sinto que é dia de mudança. A nuvem escura passa. Posso baixar a guarda. Sair da carapaça. Hoje nada me afeta. Esbanjo coragem. Ponto de viragem. Acabou a vassalagem. Só acumulou. Os discursos desde chulos. Fruculos da sociedade. Políticos sem escrúpulos. É tempo de reivindicar o poder que cedemos. Foi-te a pensar. Como o sustenso eu vou mais menos. A incociência rouba o tempo. Antena mas a minha consciência está ali bem serena. Eu faço a minha parte há 20 anos em cena. Procura no Google. Coletivo dilema. Unifico menos. Claro que edifiquem biologias. Humanistas mais reais do que essas propagandas. Engravatadas. Baseadas em economias vampirescas. Que só vivem porque sangras. 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 Sim, chegou a hora. Sinto que é dia de mudança. Numa escura. Passa, 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 passa. Agredita. Não falta algo. O tópico que vai na jovem. Mostra a tua, mostra a tua laça. Vai. Essas palmas. Toda a gente. Chegou a hora. Sim, chegou a hora. Chegou a hora. De reclamarmos o poder que cedemos. Para quem está só sentado no peleiro. A comandar-nos como marionetas. Chegou a hora. Chegou a hora. É hoje. Aqui. Agora. Já. Para sempre. Sim, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, 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 chegou a hora. Obrigado. Obrigado, família. Muito bom estar aqui. Sentir o vosso amor. Muito bom. Desculpa, tenho que pôr um bocado de água. Quem é esse supervisor? Ah, tenho que hidratar. Vocês já estão sentados há muito tempo. Já mesmo há muito tempo, ele está cansado de estar sentado. Eu quero o pessoal de pé. Quem puder estar de pé, fuga de pé. Vocês podem estar de pé. Esta última, para acabar, se calhar vocês conhecem. É da mamãe do cereal. Não está aqui hoje, vocês vão ter que estar ficando bem. Sim. Hoje o homem que nasce, e eu creio que o homem que nasce, é ser criador. E criador único. Não há nenhum homem, igual o outro homem, em bilhões de homens. A sua mensagem, é uma mensagem única. É mais um dia, o sol já brilha, a ovo acorda. Começa a rotina, se te apina. É muito foca, por isso foca, na tua sina. Traça a tua roupa, procura a tua saída. Eu abro-te trinta, na porta de um labirinto. Canto o que sinto e te santo, por instinto. Nesta vida, não podes perdiçar mais um segundo. Vou dar o máximo, rápido, prego a fundo. Ao mau futuro, podes querer, não ao fundo. Na sociedade, como somo, que dá fruto sem somo. Fortaleça meu caráter ao nível profundo. Com verticalidade, como um filho de bromo. Onde está o luxo, ócio e comodidade. Prefiro valorar provistas da fraternidade. E os pais, não vou-te ficar em propres instantes. Pois todos os momentos são mulheres e amantes. Vai, vocês! Todos os momentos são mulheres e amantes. Eu abro-te trico, da porta do labirinto. Canto o que sinto e saio por instinto. Nem por instantes. Todos os momentos são mulheres e amantes. Eu abro-te trico, da porta do labirinto. Eu abro-te trico, da porta do labirinto. Já se faz tarde. O percurso é longo. Melhor dar-me pratos. Estar ali para o vinho. Pisa para o divino, para mostrar o caminho. Destruir o mundo novo, como Cristóvão Colombo. Eu nada temo. Não tomo. Nem morrendo. Vou aprendendo. Surpreendendo. Não perdo tempo. A dizer-me a loterém. E se digo bem, a verdade não é puro calvário. Não sou interesseiro. Eu sou verdadeiro. Vês? Sou um oportunista, até que teus dinheiro. Todo o farto desta máquina capitalista. No fundo eu quero mais humanidade e justiça. Toca paco, ganância, cobiça. Tem feitiça, alicia. E alimentar desigualdade. Tenta dificuldade de saber voltar. De criar, para dançar, um pouco mais. Segura da. Todo o farto da minha vida. Não é puro estrangeiro. Descubriando. Estranho é estirar mais. Eu alto tricô. Na porta do labirinto. Canto que sinto. Isto sai por instinto. Vocês. Vai. Mais alto. Eu alto tricô. Na porta do labirinto. Estranho é estirar mais. Mais uma noite. A lua só ou o dom. Sinto o calor da lima. Que me consone. Tenho tanta fome. De microfone. Tanto poder enorme. De um ciclone. Te dito palavras. Improvisadas como um drone. Quero ferrar o trono. Não acaba tu. Mas só um ser orgânico. Não mecânico. Não posso viver já. Numa sala de banho. Com o morro de saco. Sem poder soltar. Eu quero tico. Que me mantém único. E autêntico. Pois quero ser fértil. Não quero ser fútil. Nem ser um inútil. Uma criatividade estéril. São apto. Eu não pego a pontos. E causo o glócio. As minhas ansiedade. São um artignócio. Diferências lágrimas. Que os sorrisos voam. Serviço a frente. Sem nós. Conexão. Tão confuso. Conexão. Eu abro do trino. Eu acabo do trinco. otro trino. Tanto esse como cantarece. De tudo isso. Estar no escinto, estar no escinto. Obrigado, Coimbra. Para apresentar aqui hoje. Obrigado, Bolsonaro. Muito barulho para a Maisy! Muito barulho para todos que passaram aqui e digam repensando! Repensando! E digam repensando! 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 Valeu Coimbra!